Coisas na vida tem que ser simples, pequeno 14. Sim, grande pai 20. Menos complicação, melhor, pequeno 14. Sim, grande pai 20. Homem branco, inteligente, tecnologia, bom. Sim, grande pai 20. TV, bom. Sim, grande pai. Videocassete, bom, pequeno 14. Sim, grande pai. Mas aquele monte de cabo pra ligar é um pé no saco, pequeno 14. Novos do Eto Filco. Simplicidade no pequeno 14 e no grande 20. Tem coisas que só Filco faz pra você.